No programa Bom Dia Ministro, desta quinta-feira, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou sobre os benefícios da ampliação da cobertura do programa Bolsa Família, alcançando cinco filhos. Ela informou que essa ampliação não vai aumentar a taxa de natalidade no país. Eu não conheço nenhum especialista, nenhum conhecedor do assunto, nenhum demógrafo, nenhum cientista que acredite que a ampliação de um benefício de R$ 32,00 por família vai levar a uma ampliação da taxa de natalidade. Ao contrário, há oito anos o Bolsa Família tem repassado recursos com a parcela variável atingindo crianças. Logo que a gente lançou o Bolsa Família, as pessoas falavam isso. E o que nós tivemos ao longo desses oito anos foi a redução da taxa de natalidade, inclusive na população pobre, extremamente pobre.